A CIDADE NO BRASIL O que eu vou passar aqui é real Metam uma coisa na vossa cabeça Isto não é um DJ set Isto é LIFE SHIT Yeah D 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 40 e 4, 0, 0 Gaiolinho 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 Yeah Thundercuts 40 e 4, 50 Matosas Matosas Os aviões estão lá atrás Preparem-se Apoio Jorging Apoio 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 Eu gostaria de fazer um pouco Apoio 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.